Oi, oi, meu nome é Paula, sou daqui da Ikezaki de Campinas e hoje é quarta-feira e às quartas-feiras a gente dá dica de milhões pra você. E hoje o produtinho da vez é um produto em que a mulher não fica sem em sua necessaire. Isso mesmo, eu tô falando dela, da máscara de cílios. Hoje eu venho apresentar pra vocês essa máscara de cílios da Fios, da marca Ruby Rose. Ela promete entregar alongamento e definição para os seus cílios. Então, eu vou estar aqui testando com vocês pra vocês verem o antes, o durante e o depois dessa máscara, tá? Gente, vamos mostrar esse resultado de milhões pra ele dar o efeito, ó. Nossa, olha que diferente. Vamos lá. Ó, eu dei um zoom pra vocês verem. Esse é com a máscara e esse é sem. Resultado de milhões, eu amo esse efeito. Ó, o close. Adorei. Alongamento temos, definição temos e ele é resistente à água. Então, durante o dia, não precisa nem me preocupar, que aqui embaixo não vai estar pretinho. Então, assim, se você quer garantir o seu, vai estar disponível em todas as plataformas Ikezaks. Tanto no site, na loja ou no Televendas. Eu já garanti o meu. Corre pra garantir o seu. Vem pra Ikezak. Próximo. Próximo.